Bom, estamos no aprofundamento do que a gente está chamando de, do que se chama, não é o que eu estou chamando, objetivismo, que é um alinhamento de cinco caminhos, de cinco questões, de cinco linhas de estudos da filosofia, que é a metafísica, o estudo de quem é o ser humano, da epistemologia, de como a gente aprende, da ética, de como a gente tem que viver, qual é a nossa responsabilidade individuais, depois a política, de como a gente vive em sociedade, e depois a questão da arte. A Ayn Rand faz um, ela faz um, ela alinhava tudo isso, ela parte do princípio de que a experiência mostra que as sociedades abertas de livre mercado e são as melhores para que a gente possa trabalhar, viver e ela vai repercutir isso, ela vai fazer um refresh disso, vai introduzir discussões dela, pessoais, ela vai alinhavar os principais filósofos e pensadores, organiza isso tudo nesses cinco pedaços e vai para cada um desses pedaços, dizendo que a gente tem que ter preocupações específicas, numa forma de dizer, olha, toma cuidado, porque isso está relacionado com aquilo e aquilo está relacionado com isso e quando você ouve um determinado tipo de argumentação, isso aqui tem consequências e as consequências podem ser essas, essas, essas e se você refletir filosoficamente, você pode contribuir para que essas consequências não aconteçam. Então, assim, é tipo um um chamamento, um revival da filosofia e um chamamento para a gente poder organizar os pensamentos. Então, eu já falei um pouco sobre as discussões da metafísica e ontem eu até, em função dessa organizada que ela deu, eu criei três conceitos para a metafísica, quer dizer, é como se a gente entra na sala, entra numa determinada sala e fala assim, gente, o que que tá, ó, qual é o papo que tá rolando aqui, né, são cinco salas, qual é o papo que tá rolando aqui, aqui tá se falando de quem é o ser humano, de onde a gente vem, de onde a gente vai e tal, são questões assim mais genéricas do ser humano. Ah, beleza, então, nessas questões genéricas nessa sala que tem na porta escrito metafísica, eu ontem trabalhei com três conceitos, demografismo, tecnicismo e cognitivismo, pra, e aí quando você coloca os ismos, aquilo facilita, porque você vai dizer, olha, nós temos que pensar quem é o ser humano, você tem que introduzir essas questões e aquilo serve como referência pra quem tá na sala, tem lá uma gaveta, diz, ó, tem aqui um uma galera aqui falando em demografismo, o que que é demografismo? Demografismo é influência da demografia em quem é o ser humano, então não é um debate que eu tô fazendo sobre a demografia, não é um debate que eu tô fazendo econômico, político, né, geográfico, não, eu tô introduzindo com o demografismo o debate da demografia na sala da metafísica e isso tem um impacto, isso tem uma uma possibilidade de discussão, eu tô fazendo um, eu tô introduzindo e dizendo não é possível entender o ser humano se a gente não colocar a questão da demografia que gera complexidade e a complexidade vai obrigar a sociedade a tomar determinadas atitudes e provocar de tempos em tempos revoluções civilizacionais e a necessidade de chegada de novas mídias e novos modelos de administração então isso tudo vai pra entrar na discussão do demografismo então você coloca esse debate bom dia, bom dia você coloca esse debate no lugar certo e isso eu agradeço a Anne Rand porque no momento que ela abre essa sala metafísica que é uma sala boa e aí tem até um debate porque o pessoal fala que metafísica ganhou o caráter de coisas esotéricas e a gente tá trabalhando com metafísica no conceito de quem é o ser humano é a sala de quem discute quem é o ser humano e obviamente nessa sala tem ali uma sala anexa da galera que acha que o ser humano vem de Marte caiu e tal e aí tem todos os esotéricos mas necessariamente não é metafísica é uma discussão sobre esoterismo uma sala esotérica em que você não precisa comprovar aquilo que você tá dizendo muito bem então a gente eu fiz essa discussão e quando eu falo de demografismo a influência da demografia na sociedade quando eu falo de tecnicismo eu tô falando da influência das tecnologias no ser humano e quando eu falo de cognitivismo eu tô falando das influências das mídias no ser humano então eu tô colocando coisas bem específicas na sala certa dizendo olha não dá pra gente fazer uma discussão filosófica sobre o ser humano e discutir quem somos se a gente não colocar essas três questões aí como importantes então eu tô agregando tudo isso nessa sala da metafísica beleza então essa sala tá aí a engrenha de ajuda quando ela bota essa palavra esse nome metafísica e a gente pode caminhar bom no segundo aspecto a gente vai entrar na sala de ética e aí eu acho que tem uma discussão boa pra gente fazer dentro dessa discussão da ética tem uma discussão que eu tava ouvindo uma palestra na internet falando do pensamento até a engrenha e aí o cara falando que a engrenha falava que a gente tava que ela defendia a ética do egoísmo e aí foi o que procura apesar de ter só a liberal na sala essa palavra egoísmo e aí tem duas coisas separadas nessa discussão né que é a base disso tudo e aí eu resolvi também criar aqui um termo novo que eu tô chamando de sobrevivencismo os nomes são meio assim estranhos mas é uma forma de você organizar o debate e você colocar as coisas nos seus devidos lugares então na sala em que a gente vai discutir ética qual é a pergunta do debate nessa sala isso eu tô falando do apartamento filosófico então tem várias salas então tem uma sala que vai discutir como a gente tem que agir na sociedade cada pessoa e aí você quando você define como cada pessoa tem que agir necessariamente quando você propõe como cada pessoa tem que agir aquilo vai ter um impacto geral se você defende que cada pessoa tem uma determinada maneira de alguma forma aquilo vai impactar de maneira geral então quando a gente tá falando de ética a gente tem uma consequência social da ética que é praticada na sociedade a sociedade vai ser o reflexo da ética individual de cada um né então quando a E.W.E.W.E.D. fala de egoísmo e o cara tava falando de egoísmo eu acho que a palavra egoísmo ela não representa bem o que ela quis dizer e nessa sala ética ela não fala só dessa questão mas eu vou pegar uma questão específica eu não vou falar depois da discussão dos interesses de cada um que é um outro debate mas eu tô falando ela parte do princípio e e esse princípio eu acho muito legal que eu já vim é a base inclusive do demografismo um pouco é esse que é a discussão sobre as demandas biológicas são individuais ninguém sente fome pelo outro ninguém tem vontade de ir ao banheiro pelo outro ninguém tem sede pelo outro e quando você tem uma demanda biológica você recebe os inputs que você tem essa demanda biológica e que você tem que resolver essa demanda biológica então aí que você tem a discussão que isso é individual não tem como você não colocar isso como uma coisa individual você tem as suas demandas e você precisa resolver essas demandas se você tiver vontade de ir ao banheiro não adianta alguém dizer pra você olha poxa vou te ajudar aqui não você tem que ir ao banheiro você tem que beber água você tem que comer que tá com fome você tem que dormir você tem que botar um agasalho se tá com frio você tem que ligar um ar condicionado se tá com calor então você tem essas demandas então isso é isso é uma realidade é uma coisa é evidente não tem como fugir dessa discussão então a primeira coisa que eu faço essa adaptação esse pensamento da Inrin quando ela fala de egoísmo eu tô traduzindo isso sobre sobrevivicionismo então existe uma realidade que é a seguinte cada ser humano vem pra sociedade com um problema de sobrevivência e essa sobrevivência ela é intransferível você tem que resolver esse problema né ela ela não só é eu não vou dizer que ela é não é intransferível ela é que as pessoas podem transferir por outra responsabilidade mas eu diria que ela é uma demanda individual que você tem que resolver ela não ela ela é inadiável digamos assim o melhor conceito é isso ela é inadiável ela é transferível mas ela é inadiável ou seja então você tem que resolver ela ela ganha um caráter de emergência porque você tem que comer você tem que dormir você tem que ir ao banheiro você tem que se agasalhar você tem que tomar banho então isso aí é inadiável é um problema inadiável que gera uma emergência então quando a gente quando a Henryman está falando de egoísmo uma boa parte do que ela está falando sobre egoísmo ela está falando exatamente sobre isso sobre o sobrevivência eu tenho um problema de sobrevivência inadiável e eu tenho que dar resposta para esse problema então quando ela vai dizer que a gente tem que ter uma ética em relação a essa questão ela diz o seguinte você tem que primeiro assumir para si a responsabilidade dessa sobrevivência você não pode passar para os outros a responsabilidade por essa exigência e você não pode forçar que os outros te obriguem a resolver o teu problema de sobrevivência que é teu num determinado momento você tem que assumir o teu problema de sobrevivência essa que é a ética que ela coloca ou seja nesse momento depois disso tem um desdobramento coletivo vamos falar primeiro do individual no momento que a gente fala de sobrevivicionismo a gente está dizendo cada um tem que tentar assumir a responsabilidade de resolver o seu problema de sobrevivência isso é um fato concreto e que isso tem que ser encarado isso tem que ser visto e tem que ser discutido e debatido porque no momento que eu transfiro para alguém o meu problema de sobrevivência eu estou terceirizando eu estou terceirizando a minha sobrevivência e aí você tem aquelas situações você tem ou a família que assume determinada pessoa ou o estado assume aquela determinada pessoa e as outras pessoas vão ser de alguma forma por algum motivo ser obrigadas a não só a resolver o seu problema de sobrevivência mas o problema de sobrevivência daquelas outras pessoas que estão dependendo dela então isso pode ser feito de forma voluntária você pode você pode adotar pessoas que têm esse problema você pode ter filhos com esse problema de que a pessoa simplesmente não tem condição de se sustentar você vai ter que assumir incorporar isso dentro da sua sobrevivência ele passa a ser parte integrante da sua sobrevivência quando você incorpora quando você tem um recém-nascido etc você faz uma opção para ter filho e na opção de ter filho existe a possibilidade de você ter um problema desse tipo então você sabe que quando você tem filho você vai passar um período em que você vai arcar com a sobrevivência sua e de outras pessoas é uma opção que você tem então você tem vontade de ter filho você quer se perpetuar ou você quer ter uma companhia ou você acha legal por vários motivos então você vai ter um período ali em que você vai manter aquela pessoa então a discussão ética que ela está fazendo é que a gente tem que ser educado tem que ser preparado e tem que viver na direção do sobrevivicionismo a gente tem que assumir que isso cada um tem que ter a sua responsabilidade a procura e aí vem bate um pouco na outra sala do lado que é a epistemologia você tem que usar a reflexão ela fala de razão eu não gosto dessa palavra razão porque eu acho que a razão não é um contraponto à emoção eu acho que as emoções são a reflexão é uma emoção trabalhada e a razão seria uma ferramenta da reflexão para você trabalhar com as emoções então não existe uma contradição entre emoção e razão mas você sempre você sempre está imerso em emoções mais ou menos refletidas então qual é o exercício que cada pessoa tem que fazer ela tem que fazer um processo reflexivo para ver como é que ela vai conseguir sobreviver é um exercício individual que ela tem que fazer e ela vai ter que aprender através do desenvolvimento da reflexão de como ela vai viver melhor em função das suas escolhas então ela vai ter decisões que ela vai tomar e ela vai trabalhar nessa direção da da reflexão sobre a melhor forma de sobreviver então se você colocar isso como uma questão ética individual você está falando de ética individual você está assumindo para si a responsabilidade da sua sobrevivência você não ignora essa questão da sobrevivência e você estimula que todas as pessoas tenham essa ética da sobrevivência isso tem um impacto individual individual e coletivo muito importante porque o que a gente vê na sociedade hoje e aí nós estamos falando do ponto de vista político e aí a gente está entrando numa outra sala e é por causa disso que é legal as salas vão tendo portas para falar uma com as outras quando a gente fala de uma sociedade de livre mercado a gente fala basicamente de uma sociedade que é o empoderamento das pontas a gente passa a empoderar as pontas a gente passa a ter um modelo é a gente passa a ter um modelo de empoderamento das pontas então como é que você empodera as pontas você dá a cada pessoa a responsabilidade da sua própria sobrevivência porque no momento que você né entra e questiona essa ética do sobrevivicionismo e você questiona essa ética você parte do princípio que você diz assim não determinadas situações eu acho que o estado tem que garantir a sobrevivência das pessoas né e aí você na verdade quando você define dessa maneira ou você então transfere para as outras pessoas a responsabilidade daquelas pessoas por um tempo que você não sabe qual é então aquela pessoa que está levando a vida dela que está tentando sobreviver que está tentando correr atrás ela passa a incorporar dependentes né ao longo do tempo e vai incorporando dependentes porque vai acabar acontecendo isso através dos impostos então aí você vai falar pô mas como é que a gente resolve o problema de uma pessoa que está numa situação pior você vai desenvolver a ética do sobrevivicionismo você tem que desenvolver metodologias para que a pessoa vá superando as suas dificuldades emocionais porque está cercada de dificuldades emocionais objetivos e subjetivas para que ela possa viver com as suas próprias pernas então você não precisa dizer não me preocupo com essa pessoa não eu me preocupo com essa pessoa porque eu quero que ela sobreviva por conta própria porque se ela sobreviver por conta própria não vem o problema então você vai você pode desenvolver determinadas metodologias para que isso seja possível então isso é um caso a outra coisa que eu acho que é importante também quando você coloca que a ética da sobrevivência é uma ética em que você presta um serviço em que você presta um serviço e esse serviço está necessariamente ligado ao problema das trocas voluntárias você vai bater nesse num discurso que no Brasil é muito forte o que o cara diz eu quero ser um funcionário público porque aí eu não vou trabalhar e vou fazer o que eu quero a minha vida então qual é a ética desse troço a ética aí é a seguinte eu vou é o que acontece muito nas universidades acontece muito em várias áreas que a gente vê o que o cara faz o cara arranja um emprego público você paga e você passa ele passa a ser o seu dependente para ele fazer o que ele quer e não ter responsabilidade de troca com os outros então ele passa a ter uma maneira de agir na sociedade que ele não depende dos outros para sobreviver e isso é uma coisa fundamental dentro dessa discussão e aí também vai bater aí vai bater na discussão na sala da metafísica que é ele diz assim a realidade existe ela existe independente do ser humano isso pode parecer uma coisa assim meio meio óbvia mas quando a gente diz que a realidade existe independente do ser humano a gente está dizendo que existe uma lógica da vida e que quando você entra nessa sobrevivência de trocas voluntárias você passa a ser uma espécie assim de conhecedor dessa lógica não adianta você querer fazer um um carro e querer vender esse carro e esse carro gastar muito mais gasolina que todos os outros carros então você tem que se preocupar com isso não adianta você querer vender uma cadeira e aquela cadeira ser dura e ninguém querer sentar né então não adianta você querer começar um negócio e você chegar no mercado com preço muito acima dos concorrentes ou seja tudo isso são aprendizados que você vai tendo que ter porque você tem o que a gente está chamando de lógica da vida e essa lógica da vida te referencia então aí o que acontece você começa a criar na sociedade pessoas que não tem mais compromisso em se relacionar com os outros porque eles criam determinados nichos na sociedade que independente do que ele fizer todo mundo é obrigado a financiar o que ele está querendo fazer então ele começa a não contribuir com o conjunto porque quando a gente fala de sobrevencionismo e a gente está falando de sobrevivências individuais você necessariamente tem a interdependência do outro se você depende do outro você de alguma forma tem que se relacionar com esse outro e esse outro tem os seus problemas também de sobrevivência então é um pacto que você vai fazer através de trocas voluntárias entre duas pessoas então aquilo ali tem um dado da realidade de mútuo ajuda eu te ajudo você me ajuda e a gente vai trocar coisas aqui e aquilo vai criando uma sinergia na sociedade que é o que o pessoal chama da escola austríaco chama de ordem espontânea você vai criando uma ordem espontânea uma sinergia virtuosa porque todo mundo vai se preocupar em atender melhor o outro para poder sobreviver então aí começa um aprendizado individual de cada um e cada um vai construindo um processo e quando você cria de outra maneira espaços de sobrevivência em que cada um se tira a responsabilidade da sobrevivência ele vai transferindo para o outro a responsabilidade da sobrevivência dele e aí ele vai deixando de ser uma pessoa produtiva e você vai criando uma sociedade de páreas pessoas que não as pessoas que não tem compromisso em resolver o seu problema pessoas que não tem compromisso de reflexão de desenvolvimento da reflexão de aprendizado e você também começa a ter um problema de pessoas que sobrevivem na sociedade criando coisas do nada então essas pessoas começam a colocar na sociedade a sua maneira de pensar e agir que vai em vez de ir na direção do que a gente pode chamar de lógica da vida em que a gente vai conhecendo essa lógica e vai se adaptando da melhor maneira possível a gente vai criando as fantasias e aí começam inclusive pela própria sobrevivência que as pessoas têm começam a gerar as burocracias etc. tal que vai dar um pouco naquele livro dela A Revolta de Atlas em que todo esse pensamento não ético da não sobrevivência da luta da sobrevivência individual de cada um vai sobrecarregando determinadas pessoas que têm essa ética e aí o que vai acontecendo a sociedade vai ficando pesada e aí aquela a imagem do livro é aquele cara segurando o mundo nas costas e até que eles começam a ir para um determinado lugar e sumir as pessoas simplesmente vão abandonando elas não vão querendo mais viver naquela sociedade que é um pouco o que está acontecendo com esse êxodo de brasileiros para o exterior de êxodo de brasileiros da América Latina para outros lugares em função desse modelo que a gente escolheu que é um modelo que não tem essa ética da sobrevivência então acho que nesse debate nessa sala e quando as pessoas falam ah mas isso aí é uma coisa muito egoísta na verdade o ser humano ele nasce com essa característica a única mudança que pode haver nesse processo é se a gente fizer uma mudança biológica em termos de engenharia genética em que a gente resolve esses problemas digamos individuais sem a necessidade de produção de nada a gente consiga beber a umidade do ar é é a umidade de nada a umidade de nada